Música Essa tendência que nós estamos falando a respeito do mercado de trabalho, soft skills, ela vem hoje como sendo um complemento das suas competências e suas habilidades. Ela literalmente vai fazer um diferencial. Por exemplo, você precisa hoje ter a competência de tomada de decisão. Isso é uma soft skills. Você precisa, por exemplo, da competência da resiliência, que é se adaptar a situações difíceis, situações que permitem você ter um desafio maior. A competência da liderança, até mesmo comunicação, como nós comentamos aqui. Então são competências diferenciadas no mercado hoje que as empresas estão buscando cada vez mais. E uma das competências principais é a competência da colaboração. Hoje as pessoas precisam colaborar, literalmente, não só com seu capital intelectual, mas com todo o seu perfil comportamental, para que isso sim possa trazer resultados excelentes para as organizações. É uma oportunidade que ela tem de galgar oportunidades melhores, trabalhando assim o seu planejamento de carreira. Obrigado.